Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Titibê e esse é o canal da Biruta. Convidamos alguns atores renomados para essa apresentação, porém nenhum deles quis aparecer. Todo mundo que veio antes de nós... Não. Mas, cara... Não. Ele nunca... Ele nunca foi intimidado. Não. Não. Contratamos um artista local, do qual eu nem perguntei o nome, que apresentará uma palestra sobre o teatro shakespeariano intitulada A Arte de Atuar. Por Reginaldo Franco. Siqueira, o cara é ator, poxa. O cara é ator. Que isso, Siqueira? O cara é da Globo, Siqueira. No centro do mundo elizabetano está o rei. Mas a personalidade do rei depende da peça. E então existem muitos tipos de rei. O rei benévolo. O rei benévolo com um defeito físico. O rei louco. O rei malvado. O rei malvado com um tique nervoso. O rei louco botando um ovo. Uma outra parte importante é o papel do mensageiro, que pode ser definido de diferentes maneiras. Um mensageiro trazendo uma boa notícia. Um mensageiro trazendo mais notícias. Um mensageiro trazendo notícias sem importância nenhuma. Um mensageiro trazendo mais notícias. que intença que são boas. A morte chega rápida e fatal nesse mundo brutal. A morte pode vir pelas mãos de um completo estranho. ou até pelas mãos de um amigo mais próximo. O veneno é particularmente popular em uma caneca de vinho nas mãos da vítima desavisada. Primeiro veremos uma simples morte por envenenamento. Bleh! O vilão pretendendo usar o veneno. 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 Mas no final de tudo isso não passam de ferramentas, que não são nada sem a peça. No centro da peça está o herói, que é o rei. E ele tem um irmão gêmeo. Que é o vilão. Com um defeito físico. A guerra chega e o herói deve guiar seus homens para a batalha. Nos portões, a donzela do herói espera por seu amado para desejá-lo uma boa viagem. E a donzela do vilão também quer desejar-lhe uma boa partida. A guerra perdura por muitos anos. E um mensageiro chega trazendo a má notícia da morte do herói. Então o vilão torna-se o rei. Mas o mensageiro estava errado. E anos mais tarde o herói retorna-se. Disfarçado. Revelando sua identidade para a plateia por um olhar discreto. Mas seu irmão, o vilão, o reconhece e eles lutam. E finalmente o vilão é mortalmente ferido. Imóvel. De joelhos. E o herói conquista seu trono de volta. E celebra com uma bela taça divina a reconquista do seu trono. Aplausos. Obrigado. Se você teve a paciência de assistir essa maravilhosa interpretação até aqui. Acho que não custa nada deixar seu like. Tem horas que nem eu acredito no que eu posso fazer quando estou só eu e uma câmera. Ele confessa que se sentiu um pouco de vergonha. Meu filho vai poder mostrar isso para o filho. Que vai mostrar para o filho. Que vai mostrar para o filho. E todos eles vão lembrar da imagem do Titio Dê. Um completo palhaço. Nem tão bom. Nem tão ruim. Simplesmente um palhaço. Obrigado. Obrigado.